O que é o futuro tem nossas mãos? Programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje, falando sobre a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Conversamos com o coordenador regional da Campanha Nacional Criança não é de Rua, Luciano Araújo, que é também membro do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e foi o coordenador da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo, entidade que coordena o trabalho de todos os conselhos tutelares na capital paulista. Bom, no bloco anterior você tocava num ponto muito importante, que é o receio muitas vezes que as pessoas têm de acionar o conselho tutelar e com isso acabar punindo uma família que tem uma série de condições muito difíceis e ainda assim com muito amor não conseguem prover tudo que a criança, que o jovem precisa. Nesses casos, então, o que fazer, como que pode se intervir para que essa denúncia que tem o propósito nobre, que é o de proteger aquela criança, aquele jovem, não tenha o efeito contrário do que se espera? É importante a população primeiramente conhecer quem é o conselheiro, quem é a conselheira que atua na sua região. Tendo essa informação, ele vai estar mais próximo da comunidade de fato como deveria ser este órgão conselho tutelar. E, nesse aspecto, essa família não vai ter o porquê de ter preocupação quando tiver que notificar ou que seja denunciar a palavra, dependendo da situação, uma violação de direito contra criança e adolescente. Porque quando ela conhece o órgão conselho tutelar, ela vai, ao mesmo tempo que ela notifica, informa sobre uma violação de direito, ela está fiscalizando também o próprio papel do conselho tutelar, se ele está atuando direito conforme demanda o próprio estatuto da criança e do adolescente. Então, nesse aspecto, é importante acompanhar. Essa pessoa pode até, esse cidadão, pode até chegando no conselho e falar, eu vim aqui falar sobre a história do João e não quero identificação do meu nome. Ele pode pedir o sigilo. Ali mesmo ele aparecendo, ele tem o direito de pedir esse sigilo. Então, nesse aspecto, ele não tem que ter a preocupação que vai ser revelado. Da mesma forma, quando ele pode estar ligando, informando e explicando, é importante trazendo, se essa pessoa está trazendo essa preocupação de não mais ainda violar o direito dessa criança, ela pode estar trazendo e dizendo, eu estou à disposição, inclusive, para contribuir com maiores informações e detalhes que esta pessoa possa ter e que o conselho não tem. E por isso que é importante ela estar próximo ao conselho tutelar. Então, ela não deve ter nunca medo nem receio. Hoje existe o DISC-100, nacionalmente, e para o estado de São Paulo existe o 181, que você pode fazer também a denúncia e que chega no órgão do conselho tutelar. E até para ter essa proximidade que você destacava entre as pessoas e o conselheiro tutelar ali daquela comunidade, daquela região, há um processo eleitoral também. Como é que isso funciona? Hoje, nós tivemos um grande avanço, na verdade, que o ano passado nós conseguimos aprovar a lei 12.0696, que é a lei que diz respeito ao papel do conselho tutelar. E constituindo o conselho tutelar no país, apesar dele ter sido constituído em 1990, pelo advento do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, só o ano passado que nós conseguimos, de fato, garantir uma lei que falasse sobre a obrigatoriedade dos municípios em criar, de fato, e dar estrutura aos conselhos tutelares. Então, neste aspecto, hoje, o município é composto por um conselho tutelar minimamente, composto de cinco membros, neste caso. Toda cidade tem. Toda cidade deverá ter um conselho tutelar. Esta lei 12.0696, ela obriga a cada 100 mil habitantes, tem que haver um conselho tutelar constituído. Então, hoje, se nós formos verificar a cidade de São Paulo, quase 12 milhões de habitantes, nós vamos ver uma desproporção imensa com 44 conselhos tutelares na capital. Então, ainda estamos muito longe de chegar realmente ao ideal aqui. E qual é o formato? Até o ano passado, nós tínhamos a eleição que o próprio município, através do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, chamado CMDSA, que delibera sobre o processo de eleição do conselho tutelar. E, até o ano passado, o processo eleitoral se dava de forma, em alguma cidade indicativa, por representações de organizações para votar. E, hoje, a lei traz que é obrigatório o voto eleitoral do munícipe que está na comunidade em eleger seu próprio conselho tutelar. Então, neste aspecto, o que mudou? O ano passado, até o ano passado, nós tínhamos um mandato de três anos. A partir desta Lei 12.696, prorrogou-se o mandato, agora, são de quatro anos, podendo haver uma recondução, uma nova reeleição para o cargo. Bom, e o conselheiro tutelar, ele é um profissional remunerado pelo Poder Público para desempenhar essa ação. Nós, que somos cidadãos, como é que a gente pode, também, fiscalizar a ação desse conselheiro tutelar? Qual que é o papel, quais são as atribuições dele na defesa das crianças e jovens? É importante ter claro que a atribuição do conselho tutelar está muito clara no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente. Todo mundo pode ter acesso facilmente a este artigo 136, que fala sobre o papel deste órgão e que tem que cumprir, zelar pelo garantir o direito desta criança, atender, aconselhar, encaminhar e denunciar situações de violação de direito. E, quando o munícipe está fiscalizando, verificando este conselheiro que não está cumprindo com o seu papel, o próprio munícipe tem o papel de que? De levar situações relevantes a este conselheiro tutelar a sua atitude equivocada e regular junto ao próprio Ministério Público local, que vai tomar as devidas providências sobre o caso. Certamente a gente podia falar muito mais sobre esse assunto. Quem está nos acompanhando quer ter outras informações a respeito desse tema e sobre a própria campanha nacional Criança Não é de Rua, como pode fazer? É importante, você pode procurar pelas redes sociais, por exemplo, é a questão do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDER. É quem delibera sobre a política nacional da infância e do adolescente e que traz todas as resoluções, que é uma espécie de lei, que delibera sobre o papel do conselho e os procedimentos que vêm se alterando no país sobre o próprio conselho tutelar. E nesta época de Copa do Mundo, é importante ficarmos atentos às violações de direito contra a criança e adolescente. Infelizmente, não só aumenta a questão do aliciamento, da prostituição infantil, a questão do trabalho infantil, mas também como a própria questão de sequestro de crianças, também sumiços de crianças. Então, nós temos que ficar atentos que o Brasil vai receber uma demanda imensa de pessoas, tanto do país como de fora. É, a responsabilidade é nossa. Por isso, finalizamos mais essa edição do programa Sociedade Solidária, trazendo um importante alerta do livro É Urgente Reeducar. É uma obra literária do criador desse programa, o jornalista Paiva Neto. E aqui na página 167, ele traz um destaque de um artigo publicado por ele no jornal Folha de São Paulo, em 27 de julho de 1986, no qual ele já chamava atenção. A escola é imprescindível, mas não substitui o lar. O Estado e a sociedade têm de, unidos, gerir soluções para que as famílias criem e eduquem dignamente os seus filhos. E é com esse apelo que a Legião da Boa Vontade faz, que nós concluímos mais essa edição do programa Sociedade Solidária, abrindo também para os nossos convidados, agradecendo pela sua presença e deixando as suas considerações finais. Mais uma vez, agradeço a possibilidade e oportunidade de estar falando ao público que está em casa e poder, de fato, minimizar mais ainda a situação do sofrimento que vive a criança e a adolescente neste país. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com o coordenador regional da campanha nacional Criança não é de Rua para o Sudeste do país, Luciano Araújo, que trouxe a sua experiência também na atuação junto aos conselhos tutelares. A nossa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária. Legenda Adriana Zanotto